A unidade enviada pelo nosso pastor foi o até então missionário, hoje o pastor, Cândido de Freitas e Família. Com o passar dos anos, outros homens de Deus foram para lá, tais como o pastor Hélio Ribeiro, o pastor João Marcos, missionário Ayrmundo Rampos e o evangelista Paulo Soares, que esteve conosco. Hoje, somos cuidados do missionário Ubeval de Oliveira e Família. Hoje, o evangelista está sendo proclamado a reino de Joanesburgo. E o missionário Manuel França, em Candy Street, em Vanderbilt Park, conta com o missionário Edson Ferreira e sua família. Lá, eles são muito apoiados por aqueles que foram evangelizados no dia de língua portuguesa, mas tanto português e portugal, que vivem lá na África, quanto moçambicanos. E hoje, eles estão em um grande batalhão, uma grande coluna para os nossos missionários, porque eles fazem parte, são membros da nossa igreja, e eles ficam lá auxiliando em tudo o que for preciso, o nosso pastor Ayrmundo e os nossos irmãos que estão lá apresentando. E os cultos grande maioria são línguas inglesas, pois, devido a grande quantidade de estrangeiros, as outras dez línguas oficiais da África não seriam possíveis de entender até para os nossos irmãos que estão lá. Nós temos que continuar orando para que haja mais crescimento espiritual para os que já estão lá, e orando também para os novos convertidos, para que eles tenham firmeza, e que eles possam sempre caminhar no caminho certo, que é a de Cristo Jesus. Tem uma frase do missionário William Carey, que eu não lembro se é inglês ou americano, quando ele foi missionário na Índia, ele disse assim, Estou indo para a Índia, e a Índia é uma milha de ouro, eu preciso descer e cavar, e o que eu peço dos meus irmãos é que me segurem a corda enquanto eu desço. E esse é o nosso trabalho, enquanto nossos irmãos estão lá, e nós não podemos ir, que eles querem orar e concluir, com certeza. O apóstolo Paulo diz, segundo o Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. Não, por tristeza ou por necessidade, que o Senhor ama a quem dá com alegria. Se o Senhor me permite deixar aqui um versículo em africano texto, o versículo diz mais ou menos assim, E de rei reis de Deus, e 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 de Deus, Marcos capítulo 17, verso 15, e disse isto, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia!